na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte e oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove, primos cabelereiros, J.D. Sérvice, soluções em balanças, vendas e conselhos. Neste momento estamos no salão de evento do CDL, a ontem desta segunda-feira, dia sexta, acontece uma palestra para todos os empresários e funcionários. Nós, neste momento, vamos sair daqui e conversar com a Helene Cachilho, ela que é gerente do CDL, e saber o porquê dessa palestra, quem vai fazer essa palestra aqui em Mirassol do Oeste. Quem pode participar? Como participar dessa palestra? Com a palavra, gerente da CDL de Mirassol do Oeste, Helene Cachilho. Bom dia. Essa palestra vai ser realizada através do SEBRAE. A palestra se chama Desafios do Crescimento, o intuito dela é trazer inovação para o atendimento, novidades no nosso atendimento. Todos que tiverem uma empresa ou for um funcionário de uma empresa, podem participar. É importante lembrar, Cleiton, que é preciso retirar o ingresso antecipadamente, tá? Aqui no escritório da CDL mesmo, aqui na Rua Germano Greve. O ingresso, ele será trocado com dois quilos de alimentos não perecíveis. Esses alimentos serão doados depois para as entidades que nós temos na cidade. Então, o lar, a PAI, o centro social. E é uma palestra bem inovadora. Esse palestrante, ele é empresário também e ele cresceu durante a pandemia. Ele conseguiu melhorar o negócio dele durante a pandemia e ele vai trazer essas ideias, o que ele incrementou na empresa dele. Ele já era palestrante do SEBRAE, então ele vai trazer as duas visões, né? Tanto como empresário, como já tendo a expertise de um palestrante. É importante também frisar que os tempos mudaram depois da pandemia, né? Então, não dá mais para vivermos e fazermos as mesmas coisas como antes. E o nosso comércio, ele está cada dia melhor, mas é importantíssimo que estejamos sempre inovando, melhorando para atender melhor os nossos consumidores, né? Uma vez que a nossa cidade, graças a Deus, né? Tem se tornado um micropolo, então a gente recebe muitas pessoas de fora, né? E cada vez mais faz-se necessário um atendimento personalizado, mais inovador. Então, eu quero convidar a todos, tá? Todos empresários e funcionários. É uma palestra que se estende para a empresa inteira. Ela é bem bacana e ela é muito acessível. Dois quilos de alimentos não perecíveis. E é importante frisar também que as vagas são limitadas, então quanto antes vierem, maior a chance de não ficar sem a vaga. Elayne, que hora que começa essa palestra na segunda-feira? É, essa palestra vai ser na segunda-feira agora, dia 6 de junho, às 19 horas, no nosso salão de eventos na Rua Maria dos Anjos Braga, em frente à polícia militar. Elayne, mais uma vez, então, salientando aqueles que queiram participar, tanto o proprietário das empresas como os funcionários querendo participar, eles têm que vêm aqui no CDL com dois quilos de alimentos não perecíveis, é isso? Isso. Essa ação, Cleidson, essas pessoas, além de estar adquirindo mais conhecimento, ainda vai estar colaborando com as entidades da nossa cidade. Algo mais informar a sociedade de admiração do Elayne? No momento é só agradecer e pedir para as pessoas não deixarem para a última hora, tá? Porque os ingressos são limitados e nós não podemos depois colocar mais vagas. E realmente, gente, vale a pena. E realmente, gente, vale a pena.